Salve galera, Douglas Palette na área com mais um vídeo aqui para o canal de Lost. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer para vocês aqui uma coisa muito legal aqui, galera, que é a loja do acampamento. Vamos comprar todas as caixas aqui como prometido, tá? Mostrar para vocês os supostos itens que pode estar conseguindo em cada caixa dessa daqui. Como que você vai fazer para estar conseguindo esses pontos aqui, tá? E de quebra, se caso você estiver precisando aí de uma camp, a minha camp aqui ela está recrutando, tá galera? Tem 13, tem bastante vagas aqui, vou liberar um pouquinho mais aqui, tá? Então o clã oficial do canal aqui é esse aqui, só pesquisar aí Dark Tutorial YouTube, beleza galera? Aqui você vai, ó, do jeito que está aqui o nome do acampamento, você vai encontrar aí o líder, sou eu, Bullet Dark, beleza? E tem a galera aqui, ó, toda ativa também, que vai poder estar ajudando a gente aí, beleza? Então vamos lá, primeiramente vou mostrar para vocês aqui as caixas que a gente vai adquirir, tá? São material de conselho de level 5, de arma também de level 5, até as outras lá embaixo, tá galera? Também nessas moedinhas aqui, ó, a gente precisa estar conquistando essas aqui, vou mostrar os locais aqui para vocês. Eu já gastei bastante, tá? Eu sempre compro aqui nessa loja aqui, eu vou mostrar para vocês agora, antes da gente poder estar abrindo isso daqui, aonde você consegue essas moedinhas aqui de troca, né, da loja do acampamento. Tem vários locais, tá? Vou mostrar alguns para vocês aqui, se passar alguns despercebidos, não tem problema porque tem bastante mesmo, beleza? Um dos segundos recursos aqui, se você está na camp, tá? Tem como você está fazendo a doação aqui para a tecnologia do acampamento, beleza? Tem alguns aqui que já está sendo aprimorado, já está melhorando aqui, faltam algumas horas, tá? E algumas você terá a opção de fazer a doação diária, tá vendo, galera? Você pode clicar aqui em doar e todos os itens e materiais que você possui na base vai aparecer aqui para você. E você pode estar até se livrando aí de itens que você ache assim que não te sirva muito bem, tá vendo? Eu estou com bastante pano, aí você pega aqui, ó, já coloca aqui uma quantidade de pano, tá vendo? 390, você tem uma cota diária de 2 mil ali para poder estar pegando a recompensa. Você doa para o clã, ajuda o clã e recebe uma recompensa em troca para você poder estar adquirindo produtos ali na loja. Isso é muito legal mesmo, tá? Gosto desse tipo de recurso que tem aqui na sobrevivência. E a gente, pô, aqui nessas ataduras aqui eu praticamente não uso ela, tá? Vamos doar aqui também. Olha lá, já foi lá. Eu não uso aquela atadura. Eu acho que quase ninguém usa também. Aí você pode estar separando os itens aqui, ó. Vamos pegar, vamos ver aqui, vamos ver quanto que dá essa pedra. Tá vendo, ó? Já deu bastante, ó. Vamos doar um pouquinho aqui de pedra. Doa um pouquinho de madeira, tá vendo, ó? Beleza? Ataduras aqui a gente pega bastante também. Doa um pouquinho, tá vendo? Vamos ver aqui mais alguma coisa. Essa daqui, ó, que a gente pega bastante, ó. Já não dá. Eu já cheguei no level máximo, tá vendo? Você tem uma cota ali de 2 mil e pode ver com tanto coisa que ficou aí ainda para fazer a doação. O restante, né, da camp está ajudando aí. Muito legal mesmo, beleza, galera? Agora vamos seguir para o próximo canto aqui, tá? Vale lembrar que são várias as opções que você possui para poder estar pegando aqui as recompensas. Uma outra aqui é diária também. Eu já fiz a doação toda vez que reseta aqui, tá vendo, ó? Você ganha 100 pontos por cada recompensa. Você tem ali uma cota de doação de 5 por dia. Eu já realizei a troca aqui e vai aparecer materiais aqui que você pode estar colocando, tá? E você pode estar trocando aqui. Eu acho que são 3 tentativas caso você não tiver o material. E aqui é um depósito que você pode escolher a recompensa diariamente se você estiver em um acampamento. Tá vendo aquelas caixas lá? Aí você pode escolher uma daquelas caixas gratuitas a cada um dia, a cada 24 horas aqui, tá vendo? Ao se juntar ao acampamento você se torna parte da família. Aqui pega alguns suprimentos grátis. Eles são parte dos benefícios exclusivos que membros têm, tá? Então conforme você vai melhorando isso aqui, as recompensas vão melhorando. E pode ver, galera, deixa eu ver aqui. Eu tô precisando de pacote de level 3, tá? Ó, pacote de level 5. Deixa eu ver aqui. Level 1, você clica, tá? Level 3. Material de conserto de equipamento de level 3. Vamos ver esse outro aqui, ó. Conserto de arma de level 3. Vamos ver aqui essa caixa aqui o que a gente vai ganhar, beleza? Ó, pode ver. Recompensa obtida. E vamos abrir já essa caixa que a gente ganha 3, cara. Muito legal, ó. Tá vendo? Eu tô precisando disso aqui pra recuperar minhas roupas polares. E olha aí, eu consegui justamente o que eu queria. Que eu tava precisando pra consertar as roupas polares. E tá gravando aqui o vídeo para vocês no Converse, tá? Na Explora da Cachoeira, que o barato lá é louco, tá? Uma outra forma aqui também, galera, que a gente vai fazer. Eu vou abrir as caixas aqui antes. Aqui nas missões do clã, tá? Você tem aqui, ó. Deixa eu ver. Colete tijolos de pedra. Vamos fazer. Matar crocodilos. Aí aqui tem a dificuldade, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui já ursos polares, tá vendo? Conforme você vai aumentando, elimine dois gorilas mutantes, tá vendo? Conforme, nossa, elimine dois soldados mutantes. Então, conforme você vai aumentando aqui, ó. Vai aumentando a sua recompensa, certo? Então, vou colocar aqui de level 1, só pra gente fazer rapidinho, tá? Vou colocar aqui. Vamos ver minério e quatro pedras. Vamos colocar essas daqui. Deixa eu ver se... Ó, a dificuldade dessa daqui já tem que desbloquear, ok? Então, vamos lá. Aceita essa daqui. Tem a missão de grupo também, beleza? Do acampamento. Vou deixar aqui no level 2, tá vendo? Ó, 300 pontos, cara. 300 pontos. Isso aí, muito bom. Legal. Aí, quando finaliza essa... Essa missão, os pontos foram entregues lá nas mensagens. Aqui na arena também, beleza? Tem vídeo no canal já mostrando aqui como que funciona a arena. Falar nisso, eu tenho aqui, ó. Teve recompensas aqui, tá? Bola de ferro de titânio. E também teve aqui, a gente pega a caixa, tá? Baú da vitória. Cada três vitórias que você ganha, você recebe essa recompensa aqui. Você pode estar fazendo o PVP, tá? Mano, tem várias outras funções. Porém, as mais, assim, digamos, que estão aqui bem mais fáceis aqui são essas. Que eu mostrei para vocês, tá? Vamos comprar essas caixas aqui, uma de cada. E vamos fazer alguma dessas missões aqui, certo? Então, eu vou adquirir essa daqui. Falando que a gente tem uma quantidade aqui, tá vendo? Ó, 13. Eu acho que é 14 de cada, né? Eu já comprei aqui uma de cada. Vamos comprar aqui. Esse, essa daqui é de level 4. Vou comprar uma de cada. Beleza? Essa daqui. Mano, eu acho muito legal isso daqui, tá? Essa forma de recompensa, mano. Na loja, a gente precisa desse ovo de casuar, concha. Isso aqui dá para a gente farmar? Tranquilo, dá. Beleza, compramos... Ah, itens insuficientes na mochila. A gente encheu aqui. Deixa eu ver como é que ficou. Tá, não tem problema, não. Conserto. Vamos abrir essas aqui, ó. Material de conserto de equipamento de level 5. Tá? Vamos ver os possíveis itens. Espaço insuficiente na mochila. Não tem problema. Deixa eu ver se isso aqui dá para... Não, não dá. Vamos colocar aqui algumas coisas no rango. É, se eu tiver esse espaço, né? É, vamos lá na base lá que eu vou guardar algumas coisas. E a gente compra o restante das caixas que faltaram aqui. Beleza? Chegamos aqui. Cara, é... Deixa eu colocar nesses bolzinhos pequenos aqui mesmo. Vamos colocar essa marreta aqui. Já abriu aquelas... Ó, minhas roupas polares aqui, tá? Galera, tá precisando justamente para isso, tá? Tá arrumando elas. Beleza, ok. Agora vamos ver, galera. Os possíveis itens que vai vir aqui, ó. Esse aqui é material de conserto de equipamento de level 5. Certo? Vamos abrir. Dropou aí, ó. Planela, beleza? Material aí. Um tecido feito com cauda de raposa. Beleza? Agora aqui, ó. Material de conserto de arma. Level 5. Vale aí os possíveis itens, tá? Corda de cauda de raposa. Agora aqui, a gente... Material raro, tá? De equipamento de level 5. Beleza? E veio mais aqui, tá? Tá bem legal. Veio... Uma quantidade superior ali. Material de conserto de level 5. Olha lá. Agora veio esse daqui, ó. Tá vendo? Tijolo de mármore. Isso mesmo. Beleza? Dá para a gente poder estar produzindo esses aqui. Material de conserto de equipamento de level 4. Vamos lá. Olha lá. Corda. Beleza? Espada de prata. Certo? Material de conserto de arma. Nosso caso, olha aqui, galera. Tijolo de basalto. Muito bom. Mano, esse daqui a gente precisa bastante, tá? E agora, épico, tá? Ó, material aí. Raro. De level 4. Beleza? Olha aí o que veio. Pano de fibra. Galera, se você estava precisando de algum desses itens aqui e não sabia onde achar. Beleza? Comenta aí. Olha aí. Beleza? Tijolo de ferro. A gente adquiriu aqui. Material de conserto de equipamento de level 3. Vamos lá. E olha aí, galera. É esse justamente que eu preciso de level 3, tá? Pano de algodão para estar consertando as minhas armas ali. Não estão muito... Muito... Level 3, né, galera? Equipamento raro. Vamos lá. Olha lá. Veio 5, mano. 4, né? Tinha vindo 1 ali, eu acho. Cara, vou... Mano, muito legal aqui, galera. Para material conserto raro de level 3. Vamos ver o que vai vir. Eu espero que venha aquele... Hum, não veio. Mas tá bom. Tijolo de calcário também é perfeito. Vamos lá. Material de conserto de level 2. Certo? Veio concha. Isso aqui já... Linho, né? No caso. Concha. Esses itens aqui são fáceis, beleza? De level 2 aqui já são itens fáceis. Muito fáceis da gente estar conseguindo, ó. Tijolo de pedra. Vamos voltar lá. Antes, deixa eu fabricar um caixotinho aqui mesmo de... Vamos ver se dá para... É, 20 de 22. Só que isso aqui eu vou precisar de... Level... Isso de level 3. Vou colocar isso aqui mesmo. Depois eu... Eu excluo ele, tá? Ó, já tinha até melhorado aqui também. Aham! Que legal! Vou colocar essas coisas tudo aqui. Certo? Depois eu acho o local. Ó, vamos voltar lá. Para a gente comprar as caixas que faltaram. Certo? Beleza? Voltamos aqui. Agora vamos comprar as que faltaram, tá? Vamos colocar essas aqui de baixo, né? De level 1. Comprou bem sucedida. E pode ver que... Olha tudo de ponto que ainda tem ali, mano. Aham! Que legal! Beleza? Essas outras 2 aqui, eu acho que a gente já comprou, né? De level... É, raro tudo. A gente comprou. 13, 13. Tem que estar com 13 e tudo. Então compramos... Sim, tá? Beleza. É isso mesmo. Agora vamos ver aqui o que vem nessas outras caixas aqui de level 1. Essa daqui... Equipamento normal. Certo? Pano. Então as de level 1 aí, ó. Esse aqui é interessante, mas a gente consegue bem facinho, tá? Então as de level 2 e level 1 são materiais que a gente consegue muito fácil nos locais aí, tá? Mais trocar por de level 3 acima, beleza? E também com o mais pra frente, a de level 3 você já... Eu que nem eu tô produzindo aqui as bancadas, tá? Acabei de produzir aqui a... Esperar ela terminar a bancada de couro, tá? Ó, acabei de produzir. Então quando eu tiver farmando bastante os materiais lá na geleira, eu quase praticamente não vou precisar mais da de level 3, tá vendo? Eu tô produzindo pedra aqui também. Então esses daqui praticamente a gente não vai precisar muito daqui pra frente. Vai ficar obsoleto que nem o de level 2 e de level 1 que inicialmente você também irá precisar e depois fica mais fácil de conseguir, certo? Agora o... vamos fazer as missões aqui, galera? Essas daqui do acampamento, tá? Ó, você vai clicar aqui. Depois do acampamento você consegue abandonar a missão. Se você quiser, tá achando muito difícil, tá? Produza coleta tirosos de pedra na bancada. Essa daqui a gente não vai fazer agora, tem que esperar a bancada terminar. Vamos ver aqui. Hermine um mutante gigante invadindo o acampamento. A gente... ele vai ficar aqui, ó, tá, galera? Acampamento nessa parte aqui de baixo, tá? Nessa partezinha aqui. Eu não sei se muda nos equipamentos, mas ele sempre aparece aqui nessa parte aqui, mano. Vamos lá. Beleza? Ele é forte e vai regenerando a vida, tá, galera? Então tem que tomar a pancada nele. Se você tiver uma arma aí potente aí eu aconselho a utilizar, tá? Vamos lá. Ele vai restaurando a vida, mano. Isso aqui é legal, tá, galera? Ver a galera online no seu acampamento. Você fazer junto com ela, ok? Junto com eles. Vamos lá. Essa daqui ela é imune, mas ela tira um dano considerável do inimigo, beleza? Mano, e a arma vai embora aqui, mano. É louco, achando. Eu ainda estou usando a habilidade aqui, ó. Que permite eu ter mais força. Vamos lá. Toma. Beleza. Receba mais uma. Está especial, né? Ok. Ok. Também acertou. Você não quer saber se ela é fraquinha. Certo. Toma. Não deixe ele encher a vida. É que ele está de level 2, tá, galera? De level 1 ele é bem mais tranquilo, é, bud. Fazer. Level 3, mano. O sangue dele vai enchendo muito rápido. Aí você já tem que fazer com... Pessoas do seu acampamento, tá? Beleza. Fizemos a eliminação dele. Ok. Primeira vez aí. Os outros... Vamos clicar aqui, ó. Beleza. Provavelmente vai estar incompleto ainda. Ó. Coletar. Acampamento de sobreviventes. Elimine o mutante gigante invadindo o acampamento. Prontinho. Coletamos aí, beleza? Vamos ver o que mais dá para a gente produzir aqui, ó. Elimine crocodilos mutantes. E minério pedras. Dá para a gente estar fazendo já essa daqui, ó. Então vamos craftar aqui. Deixa eu ver. Craftar esse aqui. Certo. E vamos lá para o pântano. Estou começando já a ficar com sede, mas não tem problema. Vamos lá para o mundo. Praia. Dá para a gente cortar caminho, mas eu vou por aqui mesmo, tá? A energia enche muito rápido. E aqui é de boa, tá, galera? Nossa, mano. Não aconselho nem trazer essa arma aqui para esse local. É fácil, tá? Vamos procurar os crocodilos mutantes, né? Nossa, tem que terminar o sinal da tarotaruga. Agora eu não sei se o crocodilo... Toma. Beleza, já foi. Vamos pelar esse daqui também para... Já ver os itens, tá vendo? Ó, vem pedra de crocodilo aqui. Eu não tenho um vídeo só mostrando aqui como que funciona. Eu acho que falta ir em live, né, mano? Aqui é fácil o pântano aqui, tá? Resilminação de um crocodilo. Tem que minerar também, né, ó. Esses mapas aqui é muito bonito, galera. Bonito mesmo. Já tem mais uma pedrinha aqui. Vamos minerar ela. Ah, o Rango matou e completou. Deixa eu ver, não. Vamos ver aqui qual que foi que completou. Então, do acampamento... Ó lá, já completou. Completou de quebrar pedra. Produze. Agora vamos fazer a eliminação do crocodilo, tá? Tá vazio, mano, hoje. Ó lá, beleza. Fica aí, Rango. Eu não sei se... Toma. Aí, beleza. Tranquilo, tá? Conseguimos aí fazer a eliminação aí dos indivíduos. Vamos clicar aqui. E olha aí, a gente ganhou aquela recompensa, tá? Agora só falta só. Vamos voltar na cidade da salvação. Mais um crocodilo aqui. Voltar lá na cidade da salvação. E vocês vão ver que a gente já pegou bastante recursos. Beleza, galera. Voltamos aqui pra cidade da salvação. Agora a gente tem ali bastante... Vamos ver aqui. Só ficou faltando, acho que aquela ali do... Ó, pode ver. Dois de três. Só tá faltando aquele de coletar pedra. Aí você pode estar abandonando essa missão, tá? Aquele de... Eu já concluí, já peguei. Se toda a galera completar esse evento aqui, A gente pega também essas outras recompensas, tá? A gente precisa melhorar, certo? Só que eu preciso de 350. A gente vai adquirindo esse daqui também, ó. Fazendo essas missões. Vocês viram que cada missão dessa daqui, Ela me dá uma certa quantidade ali de recursos. Pra eu poder estar conseguindo completar e evoluir também a... A nossa missão... A nossa... O... Esqueci o nome. Fugiu da cabeça. Beleza. Tamo junto. Agora produzir aqui. Mano, acho que eu vou abandonar essa missão. Deixa eu ver se tem alguma outra missão ali melhor pra gente poder estar fazendo, ó. Produza materiais de pedra. É não, deixa aquela ali mesmo, tá? Beleza. Doação do acampamento. Eu devia ter pego essa já que eu fiz ali a missão. Beleza. E a gente já conseguiu bastante pontuação aqui pra gente poder estar comprando mais caixas, tá galera? Vou até comprar umas aqui de level 3 de novo. Se eu consertar a roupa lá de level 3 já rapidamente, Vou comprar essa épica, ó. Porque pode ver que ela... Ela... Você tem mais chance de conseguir um material ainda, ó. Vou comprar essas duas aqui, ó. Haha, garota. Beleza? Vou comprar mais uma. Essa coisa boa, beleza? Então, galera. Se gostou aí, já se inscreva. Marca as notificações pra você não perder nenhuma novidade. E valeu lembrar também que o clã aí, ele tá recrutando, beleza? Conto muito aí com a sua presença aí, beleza? No que precisar, tem os grupos aí do WhatsApp também pra você poder entrar e interagir, beleza? Caso você tiver algum problema aí, mano, de entrar no clã, Tô vendo pessoas falando que o nome do clã é muito grande, Não tô entendendo o porquê. Caso você estiver passando, deixem nos comentários aí se você não conseguiu entrar no clã. Eu vou verificar o que é isso, porque eu... Tá normal, beleza? Então tamo junto, um grande abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho